Elias Silva Não fique triste Por que parar tão cedo assim Até disse, Deus se esqueceu Mas ele não esquece os seus Pois ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro Reprendeu o devorador Ergue agora tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair, ele te levanta E se chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Declara que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salta para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da firma de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua Se você cair, ele te levanta Ele te levanta Ele te consola Ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele te liberta E agora Tem claro que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da firma de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar E nem de aguardar Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça É tua, é tua, é tua Legenda Adriana Zanotto